Bom dia, 58º dia, segunda-feira. Disse Deus por intermédio de um profeta. Buscar-me-eis e me achareis no dia em que me buscardes de todo o vosso coração. Deus será encontrado no dia em que o buscarmos de todo o nosso coração. Isso é tão verdadeiro quanto a presença do Sol na Terra. Deus impulsionou as forças que impulsionaram a concretização dos seus pedidos. Então é... É isso, é certo. Isso é certo. Foi o que aconteceu comigo, não pode ter sido coincidência. Mas é como eu disse, eu sempre me senti próxima de Deus. Eu sempre me senti ativa na fé, digamos assim. Mas depois dessa oração eu vi que não. Que agora sim eu me sinto muito mais próxima de Deus. Eu sinto realmente Deus dentro de mim. Deus na nossa vida, agindo diariamente. E... Por quê? Porque eu busquei a Deus de todo o meu coração. Eu realmente busquei. Porque às vezes a gente precisa disso, né? Passar por um momento difícil com a coisa que a gente mais ama na vida, que é o filho, né? E aí a gente busca de todo o coração. A gente consegue realmente falar com o coração. E Deus sabe quando é verdadeiro. Então, eu busquei. E quando eu busquei, Deus tava lá. De braços abertos. Só esperando eu me aproximar. E pedir a ajuda dele, né? Então, com isso tudo, essa frase de segunda-feira fala... Deus impulsionou as forças que impulsionaram a concretização dos seus pedidos. Então Deus já encaminhou. Deus já tá fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Deus já tá preparando lá. É só você aquietar aí, ficar tranquilo. Manter a sua fé. Porque já tá encaminhado. É aquele negócio. O teu pedido já foi enviado, entendeu? A gente só tem que esperar chegar. Porque vai chegar no tempo de Deus. E até amanhã.